Olá pessoal, eu sou o Dr. Massal e este é o MED TV Responde. Já vou lembrando para você deixar seu like no vídeo e para quem não é inscrito, venha logo se inscrever e participar do MED TV. E hoje vamos mergulhar a fundo numa questão que sempre fica rondando quem acabou de se formar, que é a seguinte. Serei eu capaz de fazer um plantão ou de pelo menos conduzir bem um plantão médico? Olha, primeiro precisamos conversar uma coisa. Nenhum médico consegue fazer tudo hoje em dia. Isso porque a medicina atual é muito ampla, tanto na parte clínica quanto cirúrgica, e ninguém consegue em seis anos aprender e executar com uma boa qualidade todas as áreas médicas. Falo isso porque é humanamente impossível. Todos nós sabemos que para fazer algo com responsabilidade e com um bom resultado, temos que ter muita prática. Fazer diversas vezes a mesma coisa, com orientação de alguém com experiência, e esse é o espírito do aprendizado prático. E na medicina, são milhares de procedimentos e patologias, toneladas de novas informações diariamente, e assim mesmo com treinamento, ninguém consegue fazer tudo. Vou dar um exemplo na área em que eu me especializei, que é a área de clínica médica, uma área da medicina muito abrangente, que se divide em inúmeras outras especialidades, e um médico que se formou e se dedicou muito bem nesses dois anos de residência na clínica médica, vai conseguir atuar muito bem na emergência em geral e na área de clínica em geral, pois nesse período de residência, ele recebeu treinamento em todas essas áreas de maneira mais aprofundada do que ele aprendeu na faculdade. Mas, ele não vai ser capaz de realizar nenhuma cirurgia comum, como retirada de apêndice, correção de hérnias, ou mesmo retirada de cistos sebáceos. Esse mesmo médico, quando precisar atender gestantes e crianças, ele vai ser pelo menos capaz de definir situações de risco, mas não vai conseguir atuar com perfeição em todas as patologias da gestante e da criança. E mesmo assim, dentro da área da clínica geral, ele vai conseguir conduzir e tratar a maioria dos pacientes com as doenças mais comuns, como hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica em estágios iniciais, cefaleias, transtorno de ansiedade, depressão, entre outras coisas. Mas, no caso de doenças menos comuns, ou quando existe uma resposta ruim ao tratamento, daí sim o especialista vai ser necessário. Eu mostrei esse exemplo porque a área de clínica médica é muito abrangente, e mesmo assim, quem fez residência nessa área não consegue abranger todos os aspectos dela. Mas e aí? O que eu quero dizer com tudo isso? Então o médico não está preparado? É o fim de tudo? Não. O médico, mesmo que acabou de se formar, consegue sim fazer plantão com responsabilidade. Mas um ponto eu preciso ressaltar. Tudo depende também da dedicação e experiência adquirida na faculdade, especialmente a experiência prática. E uma coisa é fato, a maioria das doenças e pacientes que vão à emergência não precisa de tratamento de especialista. O médico generalista bem informado consegue conduzir muito bem esses pacientes. Mas e naqueles casos que precisam de tratamento mais complexo ou de especialista, o que acontece? Nesses casos, esses pacientes são encaminhados para hospitais onde existem os exames necessários e os especialistas para o tratamento adequado. E se no caso o atendimento já acontecer no hospital de referência, certamente tem uma equipe de especialista de sobreaviso que vai poder fazer a avaliação desse paciente. E a minha dica é a seguinte, aproveitem bem a faculdade, se dediquem bem, especialmente na parte prática, ou seja, nos estágios de plantões. Muitos acadêmicos não levam a sério ou nem fazem questão de atender ou participar de procedimentos na emergência e alguns já vêm até com aquela desculpa que já fez algumas vezes aquele procedimento e tal. Isso não é desculpa. Quanto mais você fizer, mais você vai aprender e com mais destreza você vai executar. Não pode ter preguiça nos estágios de plantões. Às vezes vai ser preciso sim ficar acordado o plantão inteiro, reavaliar pacientes, acompanhar exames, mas tudo isso faz o conhecimento sedimentar na sua cabeça e vai te dar mais segurança no que você está fazendo e nas suas práticas futuras. Além do que eu te falo, os preceptores e residentes percebem sim quem se dedica a mais. Isso vai refletir na sua faculdade e nas suas oportunidades futuras. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e deixem suas sugestões e comentários e um grande abraço!